Meu mano, existem batalhas que tiveram rimas lendárias E hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH Para mais um vídeo, meu brother As rimas lendárias tão aí que a gente separou pra vocês E agora a gente vai de lista de salves aqui Que é o que a galera quer, né meu mano? Porque a gente é assim, a gente acorda, tem vídeo todo dia Já tá pronto pro abate Por isso que você pode ver que hoje no salve Primeiro vai pro Moisés Donati Tamo junto aí, depois eu quero receber o seu espaldo E depois que você mandar qual que foi que você achou O salve é pro Carlos Eduardo Então fechou, meu mano Tamo junto, não tem choro, não tem velha, não tem prantos Logo depois dele, o salve é pro Wanderson Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nada E agora a gente foi roubado, critica o meu título, critica o jurado Você é invejosa, perdeu no ano a roda e só passou do ato, mas porque é mais famosa E aí Na hora então se desidua Na hora então se desidua, a perda de ano e crua A semelhança entre mais é que foi o mesmo com o gato de rua Por isso, se agora se prepara, eu vou pisar um dia em BH, mas antes vou pisar na cara E eu vou pisar lá também, é promessa, é certeza, minha kit mês que vem A roda já beleza, concordo, é igual E a nossa diferença é que eu vou pro nacional Vamos na cadeira, mas vai ficar no base Eu vou bater de frente, vou te bater de base Vai encontrar a cadela, que é mais caminhase Enfia a música, você vai perder a primeira fase É isso que mata a cena, essa falta de regra Ao invés de prosperar, prefere ter inveja Só seu representante, você não anda bem Eu nunca vou perder, São Paulo vai ganhar também Coisa, mas cê tá ligado, céu, eu não apareceu e você força Você fala como fosse, como fosse, batalhando comigo, você termina como força Isso me aperta, mas tudo te acerta, tudo se deseta, tudo se alerta Você me recoleta lista, eu nunca quis saber de passar tempo Porque eu tô dando bolacha e racista E maté com essa porra, não vai ser machigamento Chama o Barreto de volta, realmente, o sonho em mim se desmarçado Eu tô num alonque, cala a boca fraco Quando me chamaram de macaco, eu vou testar eles na força do Kiki Kota Você tem caro, você sabe Eu tenho tempo, eu sou maluco, meu nome é Lebron James Seu nome é Lebron James Você é forte quando você toca a bolinha Você é forte pra caralho, o Kiki Kongu Foda que a sua fraqueza, tudo é uma loirinha Que loirinha, eu faço a vida Eu não tenho sabe que pra mim séculos não Você pode ver a fraqueza que você quiser Que Kiki Kongu inteira A 0-9 não está Não, não, já fui fome inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu não sou um cara aqui, tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Eu não tenho certeza, eu vou te matar Eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu tô aqui como antigamente Eu vi que já passou o tempo E você não me olhou o sermente O Bob Lançando, você usou nesse passeio Você não procura o meu diz pra mim obter Você tá falando do meu dente E aí Você tá falando do meu dente E não reclama Se balança muito A sua orelha vai matar O medo drama Eu tô com a bolsa 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 Você tá ligado Eu te moto nessa praça Você tem denastia Tua cara pra dentro Ela já buando e vazia Você tá desacaragem Isso é nossa questão Se liga meu parceiro Tá ligado meu irmão Vou fazer na improvisação E claro que eu não vou entrar na gastação A tranquilidade Essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar Na sua modalidade É falar da minha orelha Mas não perde o foco Se tu derrubou Quando assim tá reunido É quem eu mato O que é que pariu Se a cara é detara Você não é bom Eu tá na gastação A saratrada Aproveita que tá calor Rapá Começa a balançar Essa orelha Pra fazer ventar Você tem denastia Meu nome tá ligado Furou a bola Porque tem vindo no gramado É Do gramado Se liga no papo colado O que é que eu tô fazendo Não é improvisado Ei Puta que pariu Esse é o tracudo De São Gonçalo E a Avenida Brasil Fala a boca roubado Por causa desse gramado O PSG foi eliminado Por causa desse gramada Eu não cujo a bolsa Você vê que a prazer Está gritar Realmente eu não esperava Isso de você Ganhou o nacional da JT Que não aceita perder Até o governo Fácil Isso daí é tudo porque você tá perdendo em Bruna Minas? Eu é... Sinceramente eu sou eficaz Seja mais tempo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as mina são bem representadas na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente do que aconteça de tudo Pra gente conhecer Hoje aprendi a anunciar um bolso igual a você Isso aí é uma apresentação Essa é a ideologia Até porque mano Essa é a sintonia E você hoje não é inteligente E você ganhou rédea por mais na nacional Então com a sua mente Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii E batalha seu eterno chaveirinho do toque Que ganhou um tanque, um museu e também a aldeia Até porque você não quer me falar Porque a sua é de estralheira É, você tá repetindo a mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar a minha história pra ele Ele é fodão Mas quando eu falo assim você quer ficar bravinho E você tá rimando com a linha Você é fodão E a energia Quando você ganha A cultura acomodei A ditadura A vida é dura E você sabe Eu tenho rima ali na base Sabe que tem momento que ela não cabe Manda caru Mandar o Dudu Que pena mano Hoje você rala já que Vem mandar rima ruim Eu vi pra mandar porrada na sua cara Eu não perco nada pô É o manda caru Eu vou mandar desechuvar Porque eu sou tupã Nesse lar Eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar Ou discutir Você tá no outro estado Eu vou aí incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir Destruir Exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu sou tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é um MC Pois manda car tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um ferri Como é que eu venho? Acho que venho Isso é desenho Isso é desenho Não, isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque Você tem que entender Que manda car tá aqui Falei que engenho Com forma engenhosa Infinita raio engenheiro Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só uma guitarra Hein? Você não se lembra disso Olha que absurdo Você é tupi e nós rasga no dente Porque o islã daqui é botocudo Não! Não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandar carué Slash espírito santo Domine o solo Cê percebeu? No caso você não passará Pois manda que é time Hendrick No beat é Kendrick Lamar Yeah! Mas eu posso te explicar Você Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando eu sou tocado Tudo no poesia acústica Hein? Você não entende, pô? Esse é outro pick, meu pro Vai pra cultura aqui Pra Europa A gente não escuta rock'n'roll Não! Nunca gostei de acústica Prefiro ir muito mais harmonica Mano, pra poder amassar Aí desse lado Eu fiquei pensando legal Mano, se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso Já pode se preparar prato Viva aqui no prato Esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho Quando eu rimava Tava me assistindo que o peço Só que isso aqui vai ter meu fofinho Isso aqui não é descomer é kit Isso aqui não é porra nem Eu aqui eu vim do Rio E você é só um bicho Não, eu sou caramego Você é zoado Se você queria o prato Porque não desafiou Mano, quando teve oportunidade Porque isso é zoado mesmo Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Sendo pra metade Nunca tô perdido meu tempo Vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me rimando dessa maneira Deixa só que eu nego o começo Eu não tô dentro do ponto Só que agora você não fumeu Eu não tô dentro do ponto Pai, me favor, pai, parceiro E sai do meu É o começo Sai do meu E sai do meu Que eu saio do que tá no meu ponto Desde que eu já matei Lá no policial Eu vou de bola Eu vou de bola Cadu pelo mar Eu vou de bola Porque eu não faço você Pra poder de tempo, tá? Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é rock do jogo Até então Você vai ver o qual que é do combate Agora vai ter um jogo de paz Aí você busca rebante No quase Para de rebante no quase meu Mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você Não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora mais Não tá difícil de correr atrás Não tá difícil de correr atrás Não tá difícil de correr atrás Olha Não pode ser 3, 2, 1 Encarra Mas hoje você não é �ente Pega a visão aqui certinho Você colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora, porque eu não tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá aqui é bom, pega ele é louco Se é pra ser sujo o cuzão, então não vai ser sujo o dobro Porque nós chega tranquilo, se é pra jogar eu não ligo Ele sai do cu do Tiago e você sai do cu do Igor Alguém sabe quem é? Se é homem ou se é mulher Irmão, pra mim você só tá fazendo drama, não tenho medo na sujeira porque eu já nasci na lama Então se fode meu irmão, não é questão de patrocínio ou de visualização Simplesmente a guerra em menor não desconta, se fechou com o empresário então sustenta a sua bronca Aí, tipo assim, tipo assim ó Aí, não é pra ele sair do cu do Igor Quer jogar sujo? Sai do cu do Orochi e Johnny e depois vem falar comigo Aí, mas ele quer falar da Ventes, então façamos assim Sou MC de batalha e Ventes rima pra ganhar de mim Olha, mas você foi nilista Achei que vai ganhar da gente fazendo trocadilho de paulista Isso que é diferente, por isso, mano, deteriora E cê quer diminuir o cara comparando com os melhores E nós, já chega tranquilo e calmo Já pra mostrar pra você que o bagulho é sempre um verso que tem que ser bem interpretado Não tem nem como, mano, ele cê zoado Compararam ele com os melhores, você é tão ruim que nem tem como ser comparado Irmão, não se costunda Sinceramente, jogador, tem a lesão, não se costunda Eu vou rimar no de segunda a segunda Falou de Johnny Orochi O Big Mike já tirou o pé da sua bunda Aê, mas cadê o bigão aqui? Mas insinua, agora o pé do do rap vai cair na bunda sua Aê, se mete o nome, se não vem da sua Que eu faço freestyle e eu sou sagaz Uma final que a gente se encontrou Puta, eu ganhei 10 mil reais E agora, o do rap evoluiu Ganhei do big, agora ganhei do melhor do Brasil Obrigado pelo elogio O bagulho é sangue, cê sabe eu tô calmo Cê quer ganhar do melhor do Brasil Mas tá perdendo, tá o pior de São Paulo Aê, meu irmão, sinceramente, deixa eu te matar Aqui é viagem, rap não é massagem Eu tô te batendo, procura um spa Na verdade não procura um spa Faça o meu rap de improvisado Na sua visão eu sou o pior Na visão deles o mais esforçado É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim É o mais esforçado que você submeteu Vai tomar um pau na aldeia e põe tá pro coliseu E aí, meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E, meu, é o seguinte Você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar A pessoa que, mano, não tá afim É, nem todo mundo libera perdão Ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho Se você brigou com seu irmão Brigou com a sua mãe Brigou com seu namorado Com a sua namorada Perdoa, velho Melhor coisa que você faz no seu coração Tem MC que não perdoa, não E a gente separou pra vocês Esse conteúdo dos MCs que não perdoaram na batalha Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário E você pode receber um salve no final do vídeo Mais, desce aquele like aqui pra ajudar a gente na meta também De um milhão de inscritos, certo? Muito obrigado aí, bora de vídeo E aí, tô falando pra você que tem pessoa que não perdoa É isso mesmo A gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo, ó Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso Todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele, o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não A gente tá falando aqui, ó De um salve Que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra eu mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada